Participamos de um processo recentemente, espero que a minha fala próxima não escandalize ninguém, mas que nós vimos espíritas, cristãos, defendendo bandido bom e bandido morto. Atrocidades dessa natureza, são atrocidades, queira vocês, queiramos nós concordar ou não, isso é uma atrocidade. Isso não pode ser concebido de forma nenhuma. Dentro da concepção de um cristão, principalmente se for um cristão espírita e reencarnacionista. Porque o bandido morto, bom, vai estar na sua casa daqui a pouco, invisível, porque você o matou, e ele se torna um algoz da sua família. Um obsessor, como se chama na doutrina. Ele vai levar o seu filho para o mundo da droga, vai levar sua filha para a prostituição, vai levar sua esposa a desconfiar de você, vai levar você a uma traição conjugal. Ele vai te obsidiar, e esse é o bandido bom que nós aceitamos como algo permitido na sociedade. Então, gente, nós trazemos essas reflexões, parece que sai muito do Evangelho, mas é para isso mesmo, é sair de dentro do livro. Nós sairmos de dentro da Bíblia, sairmos de dentro do Evangelho, e trazemos já para a nossa vida prática, porque nós estamos entrando agora, em 2019, 2020, 2021, daqui a pouco nós passamos para o ano 3000, e o mundo não vai comportar coisas dessa natureza mais. O nosso planeta vai passar por essa separação que Jesus fala aqui do joio e do trigo, vai levar para serem queimados, ou seja, essas ideias, esses comportamentos vão ser queimados porque não servem para a vinha do Senhor, e vai acolher no seu seio o trigo, aqueles que foram plantados na harmonia universal, na harmonia cósmica, na harmonia do ser humano. Então, enquanto nós relutarmos em fazer vista grossa de que o trigo está crescendo junto com o joio e não é da minha conta, nós vamos enfrentar tantas coisas dessa natureza que estão acontecendo por aí. Vinícius, mas eu não posso mudar o mundo. Claro que não. Não pode mudar o mundo todo, mas pode mudar o seu mundo, o seu mundo íntimo. Ah, Vinícius, mas não vai fazer diferença nenhuma. Vai. Vai fazer diferença para você. Vai fazer diferença para mim, vai fazer diferença para o meu filho, para o meu neto, para o meu sobrinho, que se espelham nos meus comportamentos, nas minhas ações. E com isso, nós vamos fazendo aquela onda que vai se propagando em progressão e nós vamos transformando o nosso bairro, a nossa cidade. Ah, Vinícius, mas isso vai levar tanto tempo. E quem é que tem pressa? Se Jesus trabalhou com essa tranquilidade, essa simplicidade, há dois mil anos atrás, sabendo desse processo que era demorado, por que nós vamos ter pressa? É urgente, mas não é com pressa. Porque a pressa, tem um ditado, inimigo da perfeição. Então, que nós façamos os nossos movimentos de resistência ao mal, ao antiético, ao que é eticamente errado, ao que é moralmente inaceitável, que nós façamos esses movimentos de resistência pacífico, a exemplo de Gandhi, a exemplo de Jesus, de Nelson Mandela. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti